Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre Zé Vaqueiro, o que mudou em sua vida depois do sucesso Nós vamos falar mais um pouco sobre isso logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é, antes de ir ao vídeo eu gostaria de ver você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Deixar o seu like, ativar o sininho de notificações Para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Lembrando vocês que aí no áudio deve estar saindo um pouco de ruído É porque hoje aqui é sabadão, o momento que eu estou fazendo esse vídeo Está um barulho na rua do caramba E olha que estamos no lockdown, na rua está sim Mas enfim rapaziada, hoje nós vamos falar sobre Zé Vaqueiro O antes e o depois, o que mudou nele Mas antes de eu falar isso, vamos relembrar um pouco da história dele Caso você não viu a história de Zé Vaqueiro completa, está aqui no canal Vou deixar aparecendo aqui em cima no card Para você ir lá dar aquela velha conferida José Jackson Júnior, popularmente conhecido como Zé Vaqueiro Nasceu no ano de 1999 na cidade de Oricuri, no Pernambuco Zé Vaqueiro que hoje é considerado por muitos como uma das maiores revelações do Arrocha Porém, antes mesmo dele chegar ao auge e viver esse momento que ele está vivendo hoje Teve uma longa trajetória Zé Vaqueiro que começou na música, querendo ou não, inspirado em sua mãe Dona Nara de Sar, que era cantora Zé Vaqueiro também começou a se envolver nesse meio artístico Incentivado por alguns amigos do seu colégio Alguns amigos sempre incentivavam a Zé Vaqueiro a ele seguir nesse meio artístico Pois iria dar muito certo e alguns de seus amigos também já estavam vendo o seu potencial Zé Vaqueiro que fez sua primeira apresentação na praça pública de sua cidade Pois sua mãe estava fazendo o show e ele foi lá e começou a cantar também Segundo ele, em uma entrevista que ele deu, no primeiro momento ele ficou muito tímido Mas quando foi depois, foi se soltando Esse aí é um dos motivos que Zé Vaqueiro até hoje fala que ele é muito tímido Querendo ou não, se você acompanha lá no Instagram Você sabe que ele tem aquela certa dificuldade em conversar com o público Mas isso acredito eu que ao longo desse tempo aí ele vai melhorar muito Zé Vaqueiro também não teve uma infância lá naquelas melhores Em entrevista também ele relatou que já passou fome Em entrevista também ele já falou que trabalhou em um lava rápido E também já trabalhou de vendedor de picolé com sua mãe Na época sua mãe trabalhava em um aluno em duas lojas Porém as lojas fecharam, então para não passar muitas dificuldades Ela começou a vender picolé, solvete picolé Então ele também começou a ajudar ela E foi a partir dali que ele foi pegando suas primeiras experiências com o público Você que trabalha com o público, você tem que ser alegre, você tem que ser mais aberto Foi ali que Zé Vaqueiro foi pegando suas maiores experiências Posteriormente ele começou a fazer seus pequenos shows Algumas apresentações Onde nessas apresentações ele cantava de tudo Ou seja, não se limitava a gênero nenhum Segundo ele ele cantava rocha, cantava MPB Cantava forró, cantava vaquejada Cantava vários estilos musicais O forró sempre esteve presente na sua vida Principalmente o forró de vaquejada Até pela região que ele morava, que era no Pernambuco Querendo ou não, o forró de vaquejada é muito influente em todo o Nordeste brasileiro Praticamente todos os cantores que começaram Eles começaram ali, querendo ou não, se inspiraram em Cara Véia No caso de Zé Vaqueiro, ele se inspirava muito em Simone Simaria E aqueles cantores que fizeram sucesso no Nordeste do ano de 2011 Até o ano de 2018 Até que no ano de 2016, um amigo seu falou pra ele gravar um CD no Piseiro Já ele não quis, até porque em 2016 o Piseiro não estava muito forte Foi aí que ele opinou em gravar um CD na vaquejada No forró de vaquejada Algo que ele já cantava antes E eu dando uma sondada por aqui Encontrei alguns vídeos dele cantando vaquejada Que eu vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês verem a diferença dele cantando vaquejada Para a diferença nos dias atuais Vamos ver Hoje eu caí do cavalo Campeão foi derrotado A minha morena me deixou Troquei a vaquejada por cachaça Bebo, bebo, bebo e essa dor não passa Depois que ela se foi Pra mim foi zero boi Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais ficar sozinho no meu caminhão Volta a vaqueira pro meu coração Eu não aguento mais dormir sozinho no meu caminhão Meu mal não diga adeus Pois é rapaziada E foi aí no ano de 2016 Que surgiu o nome Zé Vaqueiro Surgiu o nome Zé Vaqueiro por quê? Porque ele opinou, como falei anteriormente Por gravar um CD no forró de vaquejada Daí ele queria um nome chiclete Um nome pequeno que grudasse Daí ele resolveu colocar Zé Vaqueiro Zé por quê? Porque seu nome é José E Vaqueiro porque ele iria cantar vaquejada No início, segundo ele As pessoas zumbavam muito no seu nome Por ele chamar Zé Vaqueiro Por ele também ser um Na época ser muito novo Ter em torno de 15 a 18 anos Nessa época As pessoas começaram a zumbar muito Ah Zé Vaqueiro, nada a ver, nada a ver Mas o nome foi pegando E seu nome ganhou grande proporção Mesmo depois que ele mudou Para o Piseiro Que nós vamos falar daqui a pouco No início, quando ele gravou esse CD Na vaquejada Cara, foi muito difícil pra ele Muito difícil mesmo Até pela questão de divulgação E digamos que ele não tinha muito dinheiro Para impulsionar o seu disco Foi aí que ele foi e comprou Aqueles tubinhos de CD Que você sabe Aquele plástico do CD Que tinha antigamente E foi na Lan House E mandou imprimir algumas capas De CD E saiu distribuindo ele de graça Daí ele começou também A fazer alguns shows E suas apresentações Ele fazia de graça também Só para ter um certo conhecimento Na sua região Até que ele compôs a música Vem me amar Quando ele compôs essa música E postou lá no seu Instagram A música viralizou nas redes sociais Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Que veio para mim E se tiver mais outras Além dessa vida Eu quero que em todas Você esteja aqui Eu sei que vou te amar Em todas essas vidas E sempre que precisar Eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Ou numa noite fria Eu quero você pra sempre Perto em um de mim Vem me amar Vem me amar E as pessoas passaram a conhecer Zé Vaqueiro Foi aí que através do Piseiro E o seu nome ser Zé Vaqueiro Cara, parece que as coisas encaixaram muito bem E Zé Vaqueiro se expandiu aí Em todo o Nordeste brasileiro De lá pra cá Ele já gravou inúmeras músicas Que caíram na graça da galera Fez um feat aí com Eric Landry Que a música deixou ele praticamente conhecido Em todo o Nordeste Sombra de dúvidas Quando o Piseiro estava renascendo novamente Essa música ajudou muito Porque essa música foi sucesso Em todas as rádios do Brasil E assim, aqui no Youtube Se eu não me engano muito bem agora Ela já está batendo quase 80 milhões de visualizações Ou seja, essa música foi um sucesso Digamos que essa música ajudou Mais a carreira de Zé Vaqueiro Do que a carreira de Eric Landry Quem concorda comigo Deixe aqui nos comentários Por isso o comentário Ele é muito importante A carreira de Zé Vaqueiro Ganhou outra proporção Quando ele foi fazer parte Da produtora Vibe Produtora de Xande Avião E lá ele gravou um CD Intitulado como o original Zé Vaqueiro o original Porém, quando ele gravou esse CD Cara, as músicas Praticamente todo o repertório do CD Estouraram músicas como Tenho Medo Letícia Meu Mel Entre várias outras No início, quando Zé Vaqueiro Gravou essa música Letícia E ainda teve uma certa treta Com o cantor de Arrocha Bruno Bruni Que hoje está se chamando Bruno Vini Mas, enfim E daí, rapaziada Parece que Parece não Essa é a realidade Que a produtora Vibe de Xande Avião Deu outro sabor Para a carreira de Zé Vaqueiro Depois que ele passou A trabalhar com o DJ Ives Aquela galera lá Da atriz e entretenimento Sua carreira Assim Expandiu cada vez mais Porque querendo ou não A produtora Vibe de Xande Avião O Xande Avião Trabalha para atriz e entretenimento Querendo ou não Está tudo aquele bolo ali Cara E a carreira dele Assim Expandiu Zé Vaqueiro Querendo ou não Seu timbre de voz Mudou bastante Até seu estilo de musical Também mudou Para caramba Como vocês viram Aí na vaquejada Era um estilo Hoje no piseiro É totalmente diferente Praticamente Você não conhece O mesmo Zé Vaqueiro De antes Mas enfim Daí você deve estar Se perguntando E a vida de Zé Vaqueiro Mudou muito Ou não mudou Em entrevista Alguns tempos atrás Zé Vaqueiro falou Que quando ele era criança Seu maior sonho Era dar uma casa A sua mãe E ajudar Todos os seus familiares E hoje Isso ele já está Conseguindo Conseguiu uma casa Para sua mãe Também conseguiu sua casa E está ajudando Os seus familiares Agora eu vou ler Um trechinho De uma matéria Do aplicativo Do sua música Que Zé Vaqueiro Deu em entrevista Para mim falar Isso aqui para vocês Justamente O que eu falei Anteriormente E aqui na entrevista Do aplicativo Do sua música Ele fala assim Olha Meu maior sonho Era ter minha casa Para viver Com minha família Além de poder Ajudar minha mãe Minha avó E meu pai E isso Eu já consegui O meu sonho futuro É continuar Prosperando na minha carreira E continuar ajudando Minha família Sem sombra de dúvidas Cara Eu acho que Desses cantores De piseiro Acho que Zé Vaqueiro Vai ser um dos poucos Cantores Que vai cair Em esquecimento Porque o cara Além de ele estar Em um super time Seu timbre de voz É muito top E o cara Canta demais Quem não está vendo A música Volta comigo Bebê Que a música É sucesso demais Sucesso mesmo O clipe Bem trabalhado Parece mesmo Um clipe lá Do Um clipe da gringa Cara Porque o clipe Saiu super trabalhado E posteriormente Também Eu vou trazer um vídeo Aqui pra vocês Falando sobre esse clipe Porque esse clipe É um sucesso E outras coisas Mais que mudou Na vida de Zé Vaqueiro Com certeza Foram seus números No ano de 2020 Em meio a pandemia Onde sua carreira Subiu de uma maneira Extraordinária E eu já fiz um vídeo Falando sobre isso E eu vou deixar Um trechinho aqui Pra vocês Para posteriormente Nós falarmos mais um pouco Sobre isso Vamos ver Então rapaziada Essa notícia Saiu lá no diário do Nordeste Um dos maiores sites Nordestinos E foi escrito Por João Lima Neto Zé Vaqueiro alcança a marca De meio bilhão de views No Youtube Pernambucano radicado No Ceará Ganhou boa posição Em aplicativo de streaming E rádios Com sucesso Letícia O cantor Zé Vaqueiro Atingiu novos públicos Desde que veio morar Em Fortaleza A prova do sucesso São os números Alcançados no Youtube Até amanhã Desta quinta-feira Quatro Com 26 vídeos Na plataforma O forrozeiro Atingiu a marca De 567 milhões De visualizações Nos últimos meses O clipe Letícia Foi uma das produções Com grandes números De acessos Em outubro de 2020 O forrozeiro Tinha 60 milhões De views E esse número Aumentou oito vezes Mais quatro meses Depois Dentre alguns Dos principais sucessos O clipe de Letícia Gravado em Fortaleza No meio da pandemia Soma mais de 183 milhões De visualizações Seguida de Tenho Medo Em seguida de Tenho Medo Com 177 milhões De views E Zé Vaqueiro Fala assim Fico muito feliz Com a aceitação Do público Com o meu trabalho É gratificante Receber esse retorno Não só no meio digital Mas também nos shows Que o público Canta comigo Eu só tenho a agradecer A cada um deles Destaca Zé Vaqueiro Como eu falei anteriormente Ao todo O Pernambucano Possui mais de 554 milhões De views Em seu perfil oficial Com alguns Dos seus principais Clipes Dentre alguns Marcos Que foram alcançados O cantor Já conquistou Mais de 250 milhões De views Com o projeto visual E encerrou O ano de 2020 Como o terceiro Cantor Mais escutado Do Youtube Como eu falei anteriormente Zé Vaqueiro Está com tudo Alcançando marcas Extraordinárias Zé Vaqueiro Segue com números Expressivos E presença Nos principais Chats De streams Ao todo Ele possui Mais de 5 milhões De ouvintes Mensais No Spotify E está presente No top 50 Com Letícia E tenho medo Pois é rapaziada E outra coisa Que vem chamando Bastante atenção Nesses últimos tempos De Zé Vaqueiro Da sua trajetória É a questão Do nome Zé Vaqueiro Rolou aquela Certa treta Como todos nós sabemos Entre Zé Vaqueiro E Zé Vaqueiro Estilizado Porém Algumas pessoas Querem saber Emerson Zé Vaqueiro Vai continuar Usando o nome Zé Vaqueiro O original Sim ou não Rapaziada E mudando um pouco De assunto Mas está dentro Desse contexto Eu estava conversando Com o Dan Ventura Uma época Perguntei Dan Foi você que criou A Rochadeira Ele falou assim Emerson Eu não criei A Rochadeira Eu criei um ritmo Para gravar O meu CD Porém A Rochadeira Em si Quem colocou Esse nome Foi as pessoas E ninguém Tem esse poder De criar nada Quem tem o poder É as pessoas E foi isso Que aconteceu Com Zé Vaqueiro Querendo ou não Será que ele estudou Quando foi colocar O título Daquele CD Zé Vaqueiro O original Que era o CD Será que foi uma questão De marco Será que ele já estava Pensando Que isso ia acontecer Lá na frente Desse nome original E encaixar no nome dele Eu acho que não Eu acho que ele não Pensou nisso Eu acho que ele Quis só colocar O nome do CD O original Porém Com o tempo As pessoas foram Sei lá As pessoas foram Deixando o nome O original Na cabeça Na cabeça E quando fala Zé Vaqueiro Só lembra o original Quer ver? Todo mundo é assim Praticamente 80% das pessoas Que ouvem Zé Vaqueiro São assim Quando começa A tocar as músicas De Zé Vaqueiro Ele fala assim É o Zé Vaqueiro O original Todo mundo fala isso Então querendo ou não Zé Vaqueiro Ele não inventou Esse nome original Para o nome dele Quem colocou O original No nome dele Foi as pessoas Sem sombra de dúvida Porque não existe As pessoas começam É o Zé Vaqueiro O original A mesma coisa De DJ Ives Quando DJ Ives Lançou a música É mais uma Do DJ E você já sabe Que é Hit Então rapaziada Querendo ou não Tem alguns bordões Que encaixam perfeitamente Nos cantores Que nem os cantores Eles acreditam Que aquilo vai pegar E sim as pessoas Que começaram A colocar Em uma entrevista Ao G1 Rolou uma certa Na treta De Zé Vaqueiro E Zé Vaqueiro Estilizado Teve uma coisa Que me chamou Bastante atenção Zé Vaqueiro Estilizado Usou suas próprias palavras Ele falou Zé Vaqueiro José Jackson Ele pode ganhar Na justiça O nome Zé Vaqueiro Porque ele tem Mais dinheiro Daí no início Eu falei Caramba Será que isso é Verdade mesmo E com o tempo Cara Por ironia do destino Foi isso que aconteceu Não que Zé Vaqueiro Foi lá e comprou Acho que até hoje Estavam nessa treta Ainda lá na justiça Mas ao decorrer Que as Não acho que nem Foi o dinheiro Que comprou Cara Acho que foi mesmo Mais pela questão Musical mesmo Porque as músicas De Zé Vaqueiro Começaram a Alcançar públicos Em todo o Brasil E fora do Brasil Que as pessoas Começaram a falar Não, esse é o Zé Vaqueiro Esse é o Zé Vaqueiro Esse é o Zé Vaqueiro Por mais que o Zé Vaqueiro Estilizado Começou o primeiro A cantar A usar o nome Zé Vaqueiro Hoje em dia Tá muito difícil De ele reverter Essa situação Por quê? O Zé Vaqueiro O José Jackson Esse que eu estou falando Nesse vídeo aqui Ele foi lançando Muitos sucessos Letícia Tenho medo Meu mel Agora vem Volta comigo Beber Música E aí cara O nível do cantor Saiu daqui E foi pra cá E aí querendo ou não As pessoas hoje Tem muita gente que Se eu falar assim Hoje aqui Ah, esse Zé Vaqueiro Estilizado Brigou lá atrás No início dos dois ali Foi pelo nome Zé Vaqueiro As pessoas vão dizer Ah, esse cara Tá querendo ibope Começou de hoje Por quê? Algumas pessoas Não conhecem o Zé Vaqueiro Estilizado ainda E querendo ou não O nome de Zé Vaqueiro O José Jackson Subiu muito Nos últimos tempos Nos últimos dez meses O nome desse cara Apareceu aí Em todas as plataformas digitais Em quase todos os programas De televisão De página de fofoca De página de música E querendo ou não O nome dele hoje Zé Vaqueiro Hoje é conhecido Em todo o Brasil Então acho que foi isso Que aconteceu mais aí Pra Zé Vaqueiro Ter levantado o seu nome O Zé Vaqueiro Estilizado querendo ou não Deu mais aquela Quedazinha ali No seu nome Mas enfim Mas deixa aqui nos comentários O que você achou Dessa análise aí Do A Vida de Zé Vaqueiro Pois o seu comentário Ele é muito importante E assim eu vou saber Se você gostou Ou não gostou desse vídeo Você também poderia Comentar aqui embaixo Deixando uma sugestão Para mim falar Do próximo cantor Pois o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Se você gostaria de obter Um conteúdo extra É só me seguir no meu Instagram Arroba Emerson Isley Tamo junto Eu te espero no próximo É nóis